O Windows Security é o aplicativo antivírus e firewall padrão incluído no Windows 11. Por padrão, o Windows Security fica ativado. Se estiver instalando outro aplicativo antivírus e quiser saber como ativar e desativar manualmente o firewall do Windows, siga as etapas neste vídeo. Na barra de tarefas, pesquise e abra o Windows Security. Selecione Firewall e proteção de rede. Selecione sua rede ativa. Nesse menu, você pode ver a opção Firewall do Microsoft Defender, bem como uma chave liga-desliga abaixo dela. Clique na chave para ativar ou desativar o firewall. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. E as minuto, como uma chave paraatemal dia, você podeermos que nem out ofате do Windows, ���Boxol, Adventure e одной Rose technically deixa o sistema reism de acesso ao Internet. Nesse menu, digamos, falta diferenciar dúvidas da HP. E isso acontece com a gente queira ver a liga-as steps da HP. Obrigado.